Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Como vocês sabem, o cantor Xamã está fazendo um grande sucesso com a música Malvadão 3 O que acontece é que Dodô Pressão resolveu regravar a música E estourou em sua voz em todo o cenário nordestino Porém, alguns dias depois do seu lançamento A música foi retirada do seu canal no Youtube O que será que aconteceu? Vem entender tudo Mas antes do meu dia, o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tirar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Antes do meu dia, o assunto do vídeo, eu gostaria de deixar um trechinho do novo lançamento Do meu amigo Johan, o doutor da vaquejada Que é a música antidepressivo Veja o trechinho dela Pois é, rapaziada, para vocês que não sabem Johan, ele participou do campeonato dos artistas Que foi um concurso promovido pelos empresários Ricardo e Rafael Moura Ele que são os donos aí da empresa ou do escritório A culpa é de quem? E desde que ali, Johan foi um dos finalistas E desde quando o campeonato meio que deu uma pausa ali Os caras resolveram ali investir nele e gravar algumas músicas E aí ele está lançando esse novo projeto Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição E também vou deixar o link do seu perfil lá no Instagram Para vocês irem lá e seguirem Porque assim, a música dele é muito top E as músicas dele, né velho Porque ele canta demais O vozeirão, um grave muito bom Enfim, como eu falei anteriormente Vamos falar da música Malvadão 3 Que está fazendo grande sucesso Em todo o cenário nacional Na voz do cantor Xamã Como vocês sabem, ele meio que canta ali um trap Um rap, algo do tipo Ele é um cara que está estourado demais com essa música Eu não digo que a música é um sucesso E sim, ela já virou um hit No Réveillon, ela foi uma das mais tocadas do país Lá no Spotify, ela está no top 50 E está ocupando a posição de número 1 No seu videoclipe, em menos de dois meses de lançamento No momento em que eu estou fazendo esse vídeo Já está batendo quase 50 milhões de visualizações Além do mais, a música também é um sucesso No TikTok, Quai e no Reels também Lá no Instagram Ou seja, a música viralizou de uma maneira muito forte O que acontece é que o cantor, Dodô Pressão Ele resolveu gravar essa música E o que supostamente aconteceu Foi que deu um pequeno problema Que eu vou explicar já já para vocês Para vocês que não sabem O cantor, Dodô Pressão Ele é de João Pessoa, na Paraíba E ele canta a bregadeira Mas você deve estar se perguntando O que é bregadeira Para vocês que não sabem Eu vou explicar aqui em poucas palavras Como vocês sabem Algumas pessoas que devem estar chegando aqui no canal De alguns dias para cá Que eu nunca mais falei sobre esse assunto A bregadeira, ela é meio que um subgênero Ali surgiu através da arrochadeira Tem algumas pessoas que gostam de falar Eu mesmo sou uma dessas pessoas Eu falo que bregadeira e arrochadeira É a mesma coisa Mas o que é arrochadeira? Arrochadeira é um gênero baiano Que foi criado por Dan Ventura Como vocês sabem Dan estourou diversas músicas Fazendo parte do novo tom Posteriormente ele fez parte também De uma banda que estourou nacionalmente Que foi a banda Bond do Maluco E uma das músicas que estourou em sua voz Sem sombras de dúvidas foi a música Não Vale Mais Chorar Por Ele Que é uma regravação de uma música do cantor Se eu não me engano norte-americano Que é Eiko Inclusive Ivete Sangalo cantou essa música no carnaval Enfim Posteriormente aí Dan Ventura passou por outros projetos Solos E recentemente ele estourou a música aí Passinho Debochado Que virou um hit recentemente Agora também está com a música aí Menina Debochada ao lado de Bárbara Labras Enfim Então ele foi o cara que criou a arrochadeira E entre os anos de 2012 para 2013 O cantor Boyzinho Que ele também que é da Bahia Colocou algumas coisas diferentes E disse que tinha criado ali um gênero Que chamava bregadeira Mas ele sempre deixou claro Inclusive em uma entrevista que eu trouxe com ele Que a bregadeira é um subgênero ali Da arrochadeira Então eu acredito que arrochadeira e bregadeira São a mesma coisa A mesma coisa também do piseiro e pisadinha Que são aí a mesma coisa E logo ali quando o Boyzinho criou Esse gênero Um dos cantores que também Soube aproveitar esse novo momento ali Foi o cantor Dodô Pressão Que não demorou muito E ele foi apelidado de O Trator da Bregadeira Porque o cara ele canta muito bem E faz um grande sucesso Em alguns lugares do Nordeste E como eu estava falando para vocês Voltando o caso do cantor Xamã Xamã foi lançando essa música aí A música estava estouradíssima em sua voz O clipe já estava batendo Cerca de 30 milhões de visualizações Diversas pessoas já estavam conhecendo a música Só em sua voz tal E aí Dodô Pressão foi lá Assim não só ele como diversos cantores nordestinos Regravaram ela E aqui no Youtube No primeiro dia que ele lançou Em menos de 24 horas A música já estava batendo No momento que eu fui ver Cerca ali de 400 a 500 mil visualizações E já estava em alta E aí a música viralizou Viralizou em sua voz também Inclusive eu fiz um post lá no meu Instagram Que é Roberson Easley Falando sobre isso Fiz uma comparação Gente qual das duas versões Vocês acham melhor A música na voz de Xamã Ou a música na voz de Dodô Pressão E por incrível que pareça Diversas pessoas preferiram A música na voz de Dodô Pressão Afinal também meu público é mais nordestino Claro que as pessoas iriam curtir a música na voz de Dodô Pressão Porque é um ritmo mais dançante e tal Enfim O que acontece rapaziada É que eu fui olhar mais cedo no canal de Dodô Pressão E a música já não está mais disponível em seu canal Dodô Pressão não veio a público Falar para os seus fãs e seguidores e amigos Lá no seu Instagram Que foi o que aconteceu para ele tirar a música do ar E o que eu acho que supostamente aconteceu Olha só gente Supostamente não estou dando certeza de nada O que eu acho é que Como a música de Xamã Sem sombra de dúvida É uma música que ele está trabalhando Nesse exato momento Ele está investindo Querendo ou não Um certo valor Pela altura do campeonato Eu acho que não está mais precisando investir Porque a música já estourou muito Porém Ele é um cara que é mais conhecido Para o lado do Sudeste Alguns lugares do Nordeste Digamos que mais algumas capitais Porém interiores Ele não é muito conhecido E por incrível que pareça Nós que vivemos aí Constantemente nas redes sociais Nós vamos preferir Claro A versão de Xamã Não todo mundo Mas tem muitas pessoas Que não Não acompanham muito as redes sociais E a música na voz de Dodô Pressão Sem sombra de dúvidas Ela iria cobrir a música de Xamã Em diversos lugares Como já cobriu Onde diversas pessoas Preferem a versão dele Você vai estar no paredão Curtindo tal Qual versão você vai preferir Claro que vai preferir A versão de Dodô Pressão Então visto isso Acredito que a equipe de Xamã Foi lá e resolveu Ou entrou em contato ali Com o Dodô Pressão Ou eles mesmos ali Através da produtora Derrubou a música Do canal do cara Porque sem sombra de dúvidas Iria atrapalhar O andamento Da versão original O que eu acho Que supostamente aconteceu Foi isso Mas você que supostamente Já ouviu as duas versões Eu não vou deixar aqui As duas músicas Porque se eu deixar Eu estou fazendo um vídeo desse Meio que um vídeo de uma crítica Os caras vão querer derrubar O meu vídeo aqui do canal E eu não quero isso Eu acredito também Que vocês não vão querer Que os caras derrubem Meu canal né Mas se você já ouviu As duas versões Qual das duas vocês acham melhor A versão de Dodô Pressão Ou a versão de Xamã Deixa aqui embaixo Os comentários Pois o seu comentário Ele é super importante Vamos ver o andamento De agora em diante O que é que vai acontecer Se Dodô Pressão Ainda vai trabalhar Essa regravação Se ele não vai Porque é uma situação Muito complicada Lembrando a todos Que não só Dodô Pressão Regravou a música Como diversos outros cantores Aí já regravaram ela Porém na voz de Dodô Pressão No seu estilo A música Pegou uma roupagem Muito top velho E a música viralizou demais Eu mesmo Particularmente Velho Eu vou ser sincero Para vocês Eu prefiro As duas versões Porque a versão de Xamã Ficou muito top mesmo Gostei pra caramba E a versão de Dodô Pressão Pô Eu sou do Nordeste Eu cresci ouvindo A rochadeira Claro que eu vou preferir A versão do cara Então assim É uma situação Muito complicada Mas é algo Mas é algo também Que ficou alerta Para alguns cantores Porque é muito complicado Isso Porque o cantor Meio que lançou A música ali 15, 20, um mês Tá trabalhando Em cima daquilo Quando o outro cantor Vai lá e regrava ela Possa ser que a versão Do outro cantor Vai lá e passe Então fica uma questão assim Que os donos reais Da música Não vai gostar O cara que tá investindo Ali em dinheiro pesado Não vai gostar Que o outro cantor Meio que só for lá No estúdio Regravou E está fazendo sucesso É que vocês me entendem né Se fosse você Eu acredito que ninguém Iria gostar Então eu acho que É uma questão mais De conversa Entre as duas partes Quando é do Nordeste É uma questão mais fácil De vocês resolver Por exemplo No caso a música Fosse de Wesley Safadão Xande Avião Esses caras também Eu acredito que eles Não iam deixar Mas se um cantor De nível médio ali Só iria lá Conversava com o compositor E tal E aí resolvia Mas pelo que eu vi aqui Eu não sei de quem é A composição da música Malvadão 3 Mas se for de Xamã Com certeza ele não Iria gostar Ele não gostou Mas se a música Tem outro compositor Por fora E o cara não vendeu A exclusividade Sim só a regravação O compositor Iria gostar Porque para um compositor Quanto mais que artistas Gravem suas músicas É melhor Então assim Vamos esperar Os próximos capítulos Mas enfim rapaziada Deixa aqui embaixo Os comentários O que vocês acharam Desse caso de Xamã E de Dodô Pressão Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado Por vocês assistem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento O que vocês acharam E aí